Pessoal, vamos falar da situação na Bolívia. Parece que os manifestantes contra o Evo Morales conseguiram uma grande vitória e mais do que isso, o governo está apavorado. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Maçom Libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente está acompanhando essa situação na Bolívia já há alguns dias. Estão havendo enormes protestos lá contra a chamada Lei Madre, a Lei 1386, que é uma lei que foi criada pelo governo para evitar empregos, dinheiro ilícito. Então, na verdade, o que ela faz? Ela exige a formalização de emprego, esse tipo de coisa. E isso é uma coisa muito ruim, porque na Bolívia, tal como aqui no Brasil, muita gente é informal e a lei vai contra esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o que está acontecendo são enormes protestos lá, principalmente porque o governo é aquele governo de esquerda que ninguém aceita mais. É o que a gente está falando aqui, que é esse fenômeno que vem acontecendo na América Latina, no mundo todo, na verdade, da esquerda querer voltar ao poder usando todas as forças possíveis. Sabe-se lá que truque que o Luiz Arce, que é o atual presidente boliviano, mas que é aliado do Evo Morales, sabe-se lá que tipo de truque que ele usou para voltar ao poder. Mas isso não adianta, porque a população... O governo pode até ir para a esquerda, mas a população continua indo para a direita, cada vez contra o governo, cada vez mais contra o governo, lutando pela liberdade. Então, o que aconteceu lá foi isso. Enormes protestos estão durando até agora. Tem mais de dez dias de protesto, fronteira fechada com o Brasil, um monte de greve, um monte de problema lá. E agora, o mais que é o partido do governo, é o partido governista, com ligação governista, vai revogar a Lei 1386. Ou seja, vai revogar a Lei Madre, vai acabar com essa história toda, porque, agora, aí que está o curioso, que ele diz que vai revogar a lei por desinformação e intenção de segundo golpe. Ou seja, o governo está se sentindo ameaçado. O governo está achando que esse negócio vai acabar derrubando o próprio governo. E não é só isso, não. Eles estão preocupados com isso? Olha só, o Luiz Arce vai ao Brasil para conversar com a CUT, meu amigo. É isso daí. A CUT aqui do Brasil. CUT Brasil, Central Única dos Trabalhadores, querendo ajuda para suportar o pessoal do Partidão lá na Bolívia. Olha que coisa, meu amigo. Eu falo pra vocês, esse pessoal do Foro de São Paulo é todo mundo amiguinho. Imagina se fosse o Lula presidente aqui no Brasil. Mas nunca que ia ter algum problema lá na Bolívia. O Lula mandava um monte de sem terra pra lá, acabou resolvido o problema. O que o Arce está querendo aqui é justamente gente para ajudar ele lá na Bolívia. Olha que coisa, o nível de fragilidade do governo socialista na América Latina. É o que eu falo pra vocês. Esse negócio de fazer qualquer coisa pra ganhar a eleição, você pode até ganhar a eleição. Mas depois, meu amigo, o que vem depois é uma trolha. É o que está acontecendo na Argentina. É o que está acontecendo na Bolívia. É o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Biden. Vai se manter? Vai ficar até o final do mandato? Na Argentina, eu acredito que sim. Nos Estados Unidos também, eu acredito que sim, que não tenha golpe. Mas na Bolívia, eu já não sei não. Porque na Bolívia é um país que já tem um pouco mais de tradição desse tipo de coisa de trocar presidente. Então lá eu digo que, olha, a chance é grande. E aquele negócio, aqui no Brasil vão fazer de tudo pra esquerda pegar de novo a eleição 2022? Já estão fazendo, meu amigo. Já estão fazendo de tudo. E vão fazer mais o possível e o impossível pra isso acontecer. Vai adiantar alguma coisa? Não. Porque eles não conseguem mudar o ponto fundamental, que é as pessoas estão enxergando o absurdo que são as propostas da esquerda. A idiotice que é você pensar em socialismo. Como isso só ajuda o pessoal mais rico. Não ajuda o pobre em nada, no final das contas. Então é aquele negócio. Não adianta. Informação descentralizada e distribuída é o que está fazendo a diferença. Lá nos Estados Unidos, eles acham que o problema deles é o Trump. Existe uma chance grande do candidato republicano lá ser o DeSantis, não ser nem o Trump. E está ótimo, não tem problema nenhum. Esse tipo de coisa, meu amigo, não é Trump, não é Bolsonaro, não é a pessoa que faz a diferença. O que faz a diferença é a população, a ideia da população, pra onde que vai aquilo. E isso é que a esquerda perdeu, meu amigo. E já perdeu há muito tempo e não vai conseguir fazer nada contra isso. Se o pessoal da esquerda quer pegar o poder, aí quer censurar a internet, quer censurar a blog, quer atacar o Facebook, porque o Facebook não sei o que lá e não sei o que lá. O Facebook já morreu, já. Ninguém mais se importa com o Facebook. Eles estão perdidos porque eles não conseguem mudar. Eles não conseguem mais controlar a opinião das pessoas como eles controlaram um dia. Como eles controlavam na época da informação descentralizada e distribuída. Então, olha só. Vou te falar um negócio. O cara está vindo aqui pro Brasil, segundo ele, vai fazer um controle médico, não sei o que lá. E vai também conversar com o pessoal da PUT. E, olha só, não duvido nada desse cara estar fugindo, hein? Vamos ver. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.